Você sabia que existem tipos diferentes de nadadeira? Quer saber como escolher a certa pra você? Continua assistindo esse vídeo que eu vou te ajudar. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a escolher algumas nadadeiras que assim como as máscaras, elas também possuem vários modelos, várias cores que acabam enfeitiçando a gente na hora da compra. Pra quem não viu o vídeo das máscaras que eu postei anteriormente eu vou deixar o link aqui em cima, vai passar na sua cabeça agora e na descrição aqui embaixo também e nas telas finais. Eu ajudo como escolher uma máscara. Bom, vamos lá. Existem três pontos que vocês devem levar em consideração na hora de comprar a sua nadadeira. O primeiro, pra qual modalidade ela serve? Segundo, o tipo de encaixe? E o terceiro é o tipo de pala, se é mais flexível ou mais rígida. A primeira dica é pra qual modalidade serve? Dentro do mergulho existem três tipos de modalidade. O mergulho livre, o mergulho autônomo, que é o com cilindro nas costas que a gente faz e o snorkeling. Uma dica que eu dou é de vocês evitarem comprar uma nadadeira pra snorkeling ou pra mergulho livre. Ah, Let's, mas como que eu vou saber qual que é a nadadeira ideal, então? A nadadeira de mergulho autônomo, ela tem metade do tamanho de uma nadadeira de mergulho livre e ela possui palas mais largas que uma nadadeira de snorkeling. Então a nadadeira de snorkeling, ela é mais estreitinha. Assim você vai conseguir diferenciar uma da outra. Segunda dica, tipo de encaixe. Existem dois tipos de nadadeira. As nadadeiras fechadas e as nadadeiras abertas. Essa aqui é uma nadadeira fechada e essa daqui é uma nadadeira aberta. Possui essa presilha pra vocês abrirem. Eu particularmente prefiro as nadadeiras abertas, mas mais por uma vantagem que você tem de usá-las do que qualquer outro motivo, tá gente? Primeiro que pra você usar esse tipo de nadadeira, ó, você pode ver que ela é mais aberta, ela é até mais rígida que essa outra aqui, ó, que é bem molinha. Você vai ter que usar uma botinha pra colocar com ela, porque você não consegue encaixar o seu pé sem essa botinha. Você vai acabar se machucando se você colocar essa nadadeira sem essa botinha. Mas a vantagem dessa botinha, gente, é que muitos mergulhos que a gente faz, ou você faz saída de barco e pula do barco, ou você faz uma saída na praia, na areia. As duas situações, se você estiver no barco, a superfície do barco é muito lisa, você pode cair e se machucar. Essa botinha de neoprene, que tem sala de borracha, ela previne você desses tombos. E a outra situação, que é na saída de praia, muitas praias fora do Brasil, ou até mesmo aqui no Brasil... Oi, Atena, tudo bem? Ou até mesmo aqui no Brasil, a areia machuca os pés. Então imagina você com aquele equipamento pesado, andando descalço. Então essa botinha, ela previne que você também machuque os pés e caminhe, assim, com mais conforto e segurança. Então pra mim, é uma vantagem você usar essa botinha e por isso eu prefiro as nadadeiras abertas. Outro ponto legal da nadadeira aberta, ela tem essa presilha que você encaixa o pé e você pode ajustar o tamanho do seu pé. Então ela fica certinha e não vai te incomodar em nenhum momento. Ah, mas eu posso comprar uma fechada? Pode, pode comprar. Só que eu ainda assim sugiro pra vocês comprarem uma meia. Uma meia, ela é parecida com a botinha, mas ela é mais mole, ela é mais flexível, só que ela tem uma palmilha de borracha também. Pra usar junto com essa nadadeira aqui, tá gente? Porque na hora que você tá mergulhando, pode acontecer de entrar um pouco de areia e aí você machuca o seu pé aqui dentro se você não tiver com alguma proteção. Então até com essa aqui você vai precisar de uma proteção, tá bom? Um ponto importante falar aqui pra vocês é que a nadadeira é a última coisa que vocês vão colocar no mergulho. Então quanto mais prático for de você pôr, melhor. Porque imagina que você vai tá com todo aquele equipamento, colete o cilindro nas costas, a roupa. Você já não vai ter muita liberdade pra se mover. Então quanto mais fácil for de pôr, melhor. Então a nadadeira aberta, ela é bem mais fácil de pôr do que essa nadadeira aqui fechada, tá bom? Vai por mim. Terceira dica é o tipo de pala da nadadeira. Ah, Letsy, mas o que que são palas, né? Eu nem sei o que que é isso. Palas é essa parte aqui mais dura da sua nadadeira. E existem dois tipos de pala no mercado. Os que são mais flexíveis e as que são mais rígidas. As que são mais flexíveis, elas dobram com mais facilidade e portanto você não faz tanto esforço na hora de bater as pernas. Porém, você demora mais pra se deslocar, por ela ser flexível. Então você bate, bate, bate as pernas e tem aquela sensação de que não tá saindo do lugar. As palas mais rígidas, elas são duras. Então elas são mais difíceis de você bater as pernas. Você sente um pouco mais de dificuldade. Porém, você se desloca com muita mais facilidade. Você vai mais rápido pra frente. Eu particularmente prefiro as nadadeiras de pala rígida. Por mergulho autônomo com cilindro. Porque você já vai tá mega pesado lá no fundo do mar. Contra de todo equipamento. E quanto menos você bater a perna, mais confortável é. E no mergulho autônomo a gente não fica batendo perna igual natação também. Porque a gente para, a gente observa ali a vida marinha. Então você não fica batendo a perna. A única batida de perna que você dá já é o suficiente pra você se deslocar ali um pedaço. E já tá ótimo. As nadadeiras de pala mais flexíveis, elas são utilizadas em mergulho livre. Ou pesca subaquática. Porque o mergulhador, ele tem como único equipamento o próprio pulmão dele, né? O oxigênio dele. É ele com ele mesmo. Quanto menos esforço ele fizer pra bater as pernas, mais oxigênio ele economiza, né? Então é uma vantagem pra quem for fazer mergulho livre ou pesca subaquática. Então pro mergulho autônomo, eu particularmente prefiro as nadadeiras de palas mais rígidas. Ok? Então resumindo tudo o que eu falei aqui pra vocês, existem três pontos que vocês devem levar em consideração na hora de comprar sua nadadeira. O primeiro deles é pra qual modalidade ela serve. O segundo, o tipo de encaixe. E o terceiro, o tipo de pala. Se é rígido ou flexível. Mas aí você me pergunta, mas Lex, eu vou fazer uma viagem ou vou mergulhar e vou fazer snorkeling no mesmo período. Eu vou precisar comprar duas nadadeiras? Uma pra mergulho autônomo e outra pra mergulho de snorkeling? Aí que tá o pulo do gato, gente. A nadadeira de mergulho autônomo dá sim pra ser usada como snorkeling. Eu uso a minha de mergulho autônomo, que é essa daqui, pra fazer snorkeling e funciona super. Não tem problema nenhum. Então você não precisa comprar duas nadadeiras pra fazer essas duas modalidades. A de mergulho autônomo já é suficiente pra fazer o snorkeling também. Agora o contrário já acho mais complicado. Não compre uma nadadeira de snorkeling pra fazer o mergulho autônomo. Fechado? Então é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se eu ajudei, por favor, já deixa um like aqui pra mim embaixo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever agora e ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nada sobre as dicas de mergulho. Tem muito conteúdo vindo por aí ainda, tá bom? Beijão e até o próximo Let's Scuba!